Hag Shavuot Sameya Uma linda festa de Shavuot para todos nós Coloca aí, Flavinha, essa música que nós acabamos de cantar Eu não sei se eu sou muito observador pelas coisas de louvor que nós cantamos, né? A gente tem uma cultura um pouco ocidental De imaginar que louvor é simplesmente palavras que nós estamos Como que eu posso... Soltando, né? Na verdade, no conceito judaico, o louvor sempre teve uma conotação de oração É uma expressão de fato que você declara aquilo que você crê nas palavras, né? Naquilo que você expressa em cântico Você está declarando aquilo que o teu coração de fato acredita E eu falo que todas as vezes nós, quando nós estamos louvando ao Senhor As palavras, elas têm que fazer sentido em nós E aqui, olha que linda a letra dessa música, irmãos Que ela fala assim, ó Retornando, voltando para dar a ti a minha vida A minha alma e o meu coração Tu estás dentro de mim Comigo tu estás Mostra-me o caminho Para voltar a ti Mesmo que seja difícil Para estar de volta em teus braços No final do caminho Vida terei Pode ir para o verso De novo E aí, retornando Retornando para dar a ti a minha vida A minha alma O meu coração Tu estás dentro de mim Comigo tu estás Eu acho uma oração tão profunda Tão profunda Retornando, retornando Essa palavra em hebraico, ela é texuvá Nós já ensinamos aqui diversas vezes Texuvá, ela serve para o justo E ela serve para o justo Mãe A gente sempre precisa retornar para o eterno Para o princípio que ele deu na sua palavra E esse é o sentido Voltando para o Criador Que nos fez A sua imagem E a sua semelhança Então todas as vezes que nós estamos aqui louvando De fato São orações que nós fazemos Para que Deus concretize Essas palavras em nossas vidas Irmãos, hoje nós estamos celebrando A festa de Shavuot Dentro do tempo bíblico Dentro do tempo estabelecido pelo eterno Na sua palavra Essa festividade Ela tem uma profundidade Tão grande Ela tem um ensinamento Tão profundo para nós Ela é tão didática Ela é tão simples ao mesmo tempo Mas ela é tão didática Que nos faz ser introspectivo Nos faz observar e lembrar sempre A cada ano que nós celebramos Shavuot Que nós temos um chamado Que nós temos uma busca Que nós temos um objetivo a ser alcançado E Shavuot ensina isso para nós Anualmente Nos fazendo recordar O verdadeiro chamado Que nós Como discípulos de Yeshua Hamashi Jesus o Messias Temos Não somente no sentido de servir a Deus Mas também no sentido de abençoar A toda essa humanidade A todas as nações Shavuot Eu sei que Alguns irmãos já conhecem Esse estudo que eu vou trazer Mas eu preciso ser um pouco didático Tem muitos irmãos aqui na congregação Que ainda não estão familiarizados Com esse contexto de Shavuot Não estão familiarizados Com o contexto das festas bíblicas E eu preciso ser didático Mas eu falo que todas as vezes Que nós vamos celebrar As festividades Nós precisamos trazer o sentido dela Para o nosso cotidiano Por mais que haja mudança da forma Como talvez Alguém se expressa Alguém Cultua Dentro da festividade A essência da festa Permanece para todos aqueles Que estão buscando Dentro do contexto da Torá Dentro do contexto judaico Hoje, nesse exato momento Todos os judeus Espalhados em todos os cantos da terra Estão parados nesse momento Celebrando Shavuot Celebrando essa festividade Tão intensa e tão abençoadora Para as nossas vidas Então Nós estamos com a nação de Israel Adorando Exaltando Ao Criador Por sua bondade Por sua fidelidade Eu gostaria de Que você abrisse a sua Bíblia Em Levítio capítulo 23 Antes nós vamos orar Quero pedir ao Eterno Para nos abençoar Quero pedir ao Eterno Para que derrama as suas bênçãos Sobre todos nós Nos dê a tua paz Nos dê a tua fidelidade Sempre E Desejoso muito Que essa palavra Encontre uma guarita Em nossos corações Que saiamos daqui Todos introspectivos Com o sentido de Evoluir espiritualmente De alcançar o sentido Da festividade Para nós Vamos orar? Eterno Nós agradecemos Pela tua bondade Por tua fidelidade Por teu amor Para conosco Pelo privilégio Que nós temos De adentrar nessa casa Para celebrar Shavuot Essa festividade Tão Tão profunda Tão intensa Tão espiritual Em nossas vidas Por até que o Senhor Nos sustentar e nos guardar Pela gratidão Que nós temos De colocar diante Do teu altar Tudo aquilo Que o Senhor Tem nos abençoado Tudo aquilo Que o Senhor Tem dado A cada um de nós Nós louvamos ao teu nome Esta é a festa Da gratidão Esta é a festa Onde nós ratificamos Que nós assumimos O compromisso De ser vilo De estabelecer o teu reino De ser uma nação sacerdotal Para abençoar as nações Esta é a festa Onde nós declaramos O desejo que temos Que a tua Torá Que a tua palavra Seja escrita Em nossos corações Como está sendo profetizado Em Jeremias capítulo 31 Que ela não mais Seria escrita Em tábuas de pedras Mas que ela seria escrita No interior Do nosso coração E assim nós estamos aqui A cada ano Desejoso Para que essas profecias Para que essas promessas Que o Senhor Deu à nação de Israel E a todos aqueles Que abraçarem Esse chamado Para que a tua palavra De fato Faça guarita E morada em nós Nós somos Templo do teu espírito O verdadeiro Mishkan O verdadeiro Beit Hamikadash O templo do Senhor Para que o Senhor Habite dentro de nós E que faça morada E que sintamos E que sintamos Todos os momentos A tua presença Em nossas vidas Por isso Abençoa-nos individualmente Cura-nos fisicamente Cura-nos espiritualmente E que todos Saiamos daqui Transformados Para que as nossas famílias Sejam transformadas Para que a nossa sociedade Seja transformada Pela justiça Da tua palavra E por tua presença No meio de nós Abençoa os nossos Irmãos da internet Que a tua paz Que é acima De todo entendimento Venha Estar plena Sobre nós E que o teu nome Venha ser exaltado E glorificado Em nossas vidas É o que oramos E pedimos No nome De Yeshua Hamashia Quem esteve conosco Aqui na festa de Pessa Por favor Levante a mão Festa da Páscoa Páscoa Quem esteve na Páscoa Deixa eu Para ficar mais claro Quem não esteve Na festa da Páscoa Mas eu sei Que vocês celebraram Né Não estiveram Mas celebraram A festa da Páscoa Quando nós celebramos Shavuot Shavuot O que significa Shavuot? Shavuot É o plural Da palavra Shavua Que significa semana Shavua Significa semana Shavuot Está no plural Significa semanas Há 50 dias atrás Nós celebramos A festa de Pessa A festa da Páscoa E Quando nós celebramos A festa da Páscoa No segundo dia Da festividade Logo Ao dia Que é considerado Um Shavuot Que nós celebramos O dia da festa Nós começamos A contar A fazer a contagem Do homem Homem é uma medida Uma medida Que um agricultor No período do templo Tinha Que separar Para que ele Levasse ao templo A sua oferta Nós começamos Logo depois Da festa da Páscoa A contar 49 dias Para que no Quinquagésimo dia Nós viéssemos Celebrar Shavuot A festa Que hoje Nós estamos celebrando Para o judeu A festa da Páscoa Está fria irmãos Estou vendo Todos vocês encolhidos Estiver um pouco fria Aumenta a temperatura Para os irmãos A festa de Pessa Da Páscoa E a festa de Shavuot Ela é totalmente Ligada a uma outra Não existe Desassociação Da festa Da Páscoa Com a festa De Shavuot Para o judeu Quando nós celebramos Pessa Nós estamos saindo De uma Libertação física Estamos adentrando Num deserto No deserto da vida Como a nação de Israel Saiu do Egito Com grandes Milagres E feitos Que Adonai Fez Libertando a nação de Israel Do Egito Fez a nação de Israel Passar pelo deserto Para que eles pudessem Depois do terceiro mês Celebrar Shavuot Receber A libertação Espiritual Eu sei que é difícil Irmãos Vocês Tentarem Prestar atenção Desde o início Mas tentem Senão vocês não vão entender Sobre a festividade Então a festividade De Shavuot Ela está totalmente ligada Com a festa De Pessa Pessa Denota uma Libertação física E Shavuot Traz a lembrança Uma libertação Espiritual Está vendo que é algo Gradativo Algo que nós estamos Sempre em evolução Eu saio de uma libertação Física do Egito Que também Representa O Egito Do mundo Daquilo que nos aprisiona Daquilo que nos impede De servir a Deus Como deveríamos servir E estamos trabalhando Para chegar A Shavuot E receber a libertação Espiritual Uma festa Está ligada A outra Em Levítico Capítulo 23 Olha aqui que interessante Para que você entenda Sobre a festividade Diz assim Verso 15 Levítico 23 Está aqui Se vocês quiserem Acompanhar comigo No slide Está ali Diz assim Depois para vós Eu estou mostrando aqui Sobre o porquê da festa Chamar Shavuot Depois para vós Contarei Desde o dia seguinte Ao sábado Por que ao sábado? Porque todo dia De festividade É um Shabat Hoje é um Shabat Nós acabamos De sair do Shabat Do sétimo dia E adentramos Num Shabat No Shabat Do dia de Shavuot Então aqui ele está falando Depois para vós Contareis Desde o dia seguinte Ao sábado Ou seja O dia da festa Da Páscoa Foi um Shabat Então Depois desse Shabat Desde o dia Em que trouxedes O molho Da oferta movida Sete semanas Inteiras Serão Até o dia seguinte Ao sétimo sábado Contareis Cinquenta dias Então Oferecereis Nova oferta De alimentos Ao eterno Por isso Que essa festa É chamada De Shabuot Porque nós contamos Sete semanas A partir do primeiro dia Da festa Da Páscoa Quando completar O quinquagésimo dia Celebramos Shabuot Por isso que ela é conhecida Como Pentecortes Fazendo alusão Aos cinquenta dias De contagem Quarenta e nove dias Quarenta e nove dias Logo depois dessa contagem Vem o quinquagésimo dia Que é o dia de Pentecostes Que é a festa Que faz alusão Em português No cristianismo Se conhece como Festa de Pentecostes Outro nome Para essa festividade Eu quero aqui fazer Uma alusão Ao estudo Que foi Ensinado Pelo Rabino Mateus Que vai nos dar Uma compreensão melhor Sobre essa festividade Outro nome Dessa festividade É a festa Chamada Essa festa Também chama De festa Ion Rabicurim Ion Quer dizer Dia Ibicurim Quer dizer Primícias Primeiros Frutos Ou seja Presta atenção nisso aqui Que isso aqui é muito importante No primeiro dia de Pessa Vamos Imaginando que nós estamos No território de Israel Nós estamos no Oriente Neste momento A estação Quando cai No período de Pessa É a estação Da primavera Acabou de sair Do inverno Estamos adentrando A estação Da primavera Começa-se a fazer O plantio Começa-se a semear Os alimentos Na festa Da primavera Na festa de Pessa Logo depois Da festividade O judeu agricultor Dono de uma lavoura Dono de um plantio Ele vai Neste primeiro dia Logo depois de Pessa Ele começa a separar Os primeiros frutos Que é chamado De Bicurim Ele ia Na sua lavoura Ele tinha lá Uma Uma videira As primeiras uvas Os primeiros Cachos de uva Que começassem A surgir Ele ia E marcava Com a fitinha Vermelha Para que Do final Na véspera De Shavuot Ele pudesse Recolher Esses primeiros frutos E ele levava Para o templo Em Eruxalai Para lhe ofertar A Hashem Então ela também É conhecida Como festa De Ion Rabicurim Ion quer dizer dia Bicurim Quer dizer primícias O primeiro fruto Você lembra lá Em 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 23 Que fala Que Yeshua É a primícia Daqueles que Dormem Por que Que Paulo Faz essa Alusão Ele está Querendo Ele está Fazendo essa Conotação No sentido Que Yeshua Ressuscitou No dia Da festa De que? De Ion Rabicurim Dos primeiros frutos Das primícias Por isso que ele Cita que Yeshua É a primícias Do que dorme Porque ele Foi crucificado Em Pessa E ele é Ressurreto Ele ressurge E ele é Ressuscitado No dia Da festa De Ion Dos primeiros frutos Então ali Olha que interessante Que o judeu Ele marca Os primeiros frutos O agricultor E ali ele separa Para que ele pudesse Levar Essa oferta Diante de Hashem Olha aqui Para você ver No slide Vou mostrar aqui Para vocês Passei para mim Flavinha Ah, estou desligado Levítico Capítulo 10 Verso 10 Levítico 23 10 a 11 Diz assim Fala aos filhos de Israel E diz-lhes Quando houveres entrado Na terra Que eu vos hei de dar E fizeres a sua colheita Então trareis o molho Das primícias Da vossa cega Ao sacerdote Ele moverá o molho Perante o Senhor Para que sejais aceito No dia seguinte Ao sábado O sacerdote o moverá Os primeiros frutos São Aqui já é uma Uma expressão minha Que eu coloquei Os primeiros frutos São trazidos Das sete espécies Pelas quais A terra de Israel É abençoada Quais são esses frutos? Trigo Cevada Uva Figo Romã Azeitona E Tâmara Todo agricultor Que dentro do território De Israel Tinha esse plantio Ele separava os primeiros frutos E ele fazia a contagem Todos os dias Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Até chegar ao Quadragésimo Nono Ele pegava esses frutos Que eram os seus primeiros Eram as suas primícias E ele levava Ao eterno Em Eruxalai Irmãos, Israel Era dividido Em distritos E cada tribo Ia pegando o seu fruto Cada distrito Tinha um local próprio Para recepcionar Aqueles que estavam Peregrinando Para Jerusalém Essa festividade O Roberto bem falou aqui Ela é chamada de Shalosh Regalim Shalosh quer dizer Três Regalim quer dizer Peregrinações Uma das três festas De peregrinações Que todo judeu Tinha que subir A Jerusalém Para celebrar Quais eram Essas festividades? Peça Shavuot Sukkot Shalosh Regalim Regalim que vem Da palavra rega Que quer dizer Perna Andar Regalim Peregrinações As três festas Das peregrinações Que todo judeu A cada ano O coronel Tinha que subir Para Iruxalai Israel era dividido Em distritos E cada distrito Tinha um local Para recepcionar Uma tribo Daquele que estava Subindo a Jerusalém Para adorar a Shem Quando chegava Naquela terra Naquele distrito Ele se recepcionava Se juntava Os homens Daquele distrito E assim Ele ia passando Distrito a distrito Até que chegasse A Areia do Shalai Subia Jerusalém Não sei se vocês Já viram a Bíblia de vocês Abre o Salmo 120 Abre aí Abre aí Salmo 120 Vocês estão aprendendo Um pouquinho Do contexto histórico Da nação de Israel Abriram o Salmo 120 O que está escrito Logo depois No título do Salmo O que está escrito Cânticos dos degraus Alguém tem outra tradução? Canção da subida Cânticos dos degraus A gente não canta aqui Xilar Marlote XI quer dizer cantar Marlote quer dizer subir O cântico de subida O que eram esses cânticos de subidas? Cada agricultor que separava o seu fruto Ele ia parando em cada distrito Ia se juntando mais pessoas E eles iam subindo a Jerusalém Adorando ao Deus de Israel Esses salmos Eram os salmos Que eles iam cantando E adorando E subindo Para celebrar Do Salmo 120 Até o 134 Está escrito isso Cânticos de degraus Xilar Marlote Os cânticos de subida Aqueles que sobem em Jerusalém Olha o Salmo 122 Eu até coloquei aqui para vocês Olha aqui o Salmo 122 Presta atenção Aqui no slide Alegrei-me quando me disseram Vamos A casa do Senhor Os nossos pés Estão dentre as suas portas Olha Jerusalém Jerusalém está edificada Como uma cidade que é compacta Onde sobem As tribos As tribos do Senhor Até os testemunhos de Israel Para darem graças Ao nome do Senhor Pois ali estão os tronos de juízo Os tronos da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Prosperarão aqueles que te amam Haja paz dentre os teus muros E prosperidade dentre todos os teus palácios Por causa dos meus irmãos e amigos E direi Paz esteja em ti Por causa da casa do Senhor Nosso Criador Buscarei o teu bem Você imagina que coisa linda? Todas as tribos se reuniam Cada um que estava mais próximo a Jerusalém Aguardava os seus irmãos que estavam mais distantes Aí quando todos estavam juntos Subiam para Jerusalém Lá em Jerusalém Eram recepcionados pelos levitas e sacerdotes Os seus frutos eram recolhidos Eram colocados os seus frutos Sobre o altar do templo E lá eles faziam uma declaração Exaltando ao Criador Por ser aquele que sustenta A nação de Israel Dia após dia Lindo demais, né? Olha como a festividade Ela traz em nossa memória Sempre a percepção de algo espiritual A percepção de que A nossa libertação física Que recebemos em Peça Ela não foi pela nossa capacidade humana Não foi porque nós mesmos Escolhendo a Hashem Porque ele mesmo nos diz E Yeshua nos ensinou Não foi vós que escolheste a mim Mas eu escolhi a vós E neste momento Nós estamos recolhendo Os nossos primeiros frutos Não somente fruto físico Mas fruto de mansidão De paz, de amor, de bondade De compaixão De longa-animidade Esses frutos para adorar a Hashem E expressar a nossa declaração De confiar nele como nosso Criador Olha a declaração Que todo judeu fazia Quando ele chegava E entregava ao sacerdote O seu fruto Que o eterno tinha o abençoado Olha a declaração Que coisa linda Olha aqui Essa declaração Ele fazia no dia Da festividade de Shavuot Ele chegava Todas as tribos Chegavam a Jerusalém Cada agricultor Dava ao levita Ao sacerdote O sacerdote Colocava isso no altar Para dizer Embora era o sacerdote Que ia usufruir Daquele Daquele dízimo Daquela oferta Ele colocava Diante do altar Falando assim Senhor Esse agricultor Esse israelita Esse judeu Trouxe para ti Não para sustentar O sacerdote Mas para ti É a ti Que ele está sendo grato E olha a declaração Essa declaração Era dita em hebraico Era dita em hebraico Alguns judeus De outras De outras tribos Não tinham um hebraico De forma tão familiar Então uma pessoa Que era versátil No hebraico Lia para eles Essa expressão Em hebraico Olha que coisa linda A declaração Diz assim Então Está em Deuteronômio Versículo 26 Versos 5 a 10 Então testificará Perante ao eterno Teu Deus E dirá Arameu Arameu aqui faz Expressão a Jacó Arameu Prestes a aparecer Foi meu pai E desceu ao Egito E ali peregrinou Por pouca gente Porém ali cresceu Até vi ser Nação grande Poderosa e numerosa Mas os egípcios Nos maltrataram E nos afligiram E sobre nós Impuseram duas Dura servidão Então Clamamos ao eterno Deus de nossos pais E o eterno Ouviu a nossa voz E atentou Para a nossa miséria E para o nosso trabalho E para a nossa opressão E o eterno Nos tirou do Egito Com mão forte E com braço estendido E com grande temor Eu acho que já passei Né? E com sinais Deixa eu ver ali E com sinais E com milagres E nos trouxe a este lugar E nos deu a esta terra Terra que manda leite e mel Já que eu reconheço Que tudo o que possuo É graças a bondade de Deus E eis que agora Eu trouxe as primícias Do fruto da terra Que tu Ó eterno me deste Que tu Ó eterno me deste Irmãos Vamos ser um pouco introspectivo Quantas vezes em nossas vidas Nós damos graças a Deus Pela bondade que Ele tem nos dado Nós temos uma concepção Fabrício Que A fidelidade para com Deus Ou a fidelidade de Deus para nós Depende dele satisfazer Tudo aquilo que nós precisamos Tudo aquilo que nós almejamos Como ser humano Como família Seja no contexto social Seja no contexto do nosso trabalho A nossa compreensão De que nós estamos sendo abençoados É quando todas essas expectativas Estão sendo saciadas E o contexto judaico Bíblico de prosperidade Ele é totalmente antagônico Isso que eu acabei de falar A expressão de gratidão A Deus para um judeu Não era devido A quantidade de bens Que ele possuía Se aqui tivesse um agricultor Que estava dando Sem frutos Como primícias E tivesse um agricultor Que tivesse levando Um fruto Como primícia A gratidão A Deus A expressão dele Para com Deus Era a mesma Daquele que estava levando Muitas vezes mais Aqui está o sentido De entender Que o Senhor É o meu pastor E eu não tenho Uma ausência de nada Porque Deus está comigo E isso falta Compreensão para nós Por isso que Deus Anualmente Faz A cada um de nós Lembrar Que a gente precisa Lembrar Da libertação Da libertação Que ele fez a nós Para o teu próximo Cadê as primícias Do teu talento Da tua capacidade Como ser humano De entender Que cada um de nós Somos diferentes E temos limitações Que só é preenchida Quando o outro Está me auxiliando Eu vou repetir isso aqui Para ser mais claro De entender Que cada um de nós Somos limitados E que eu só sou preenchido Quando cada um Está dando o dom Que Deus O deu Que eu não possuo O Lucas Só consegue ser completo Quando aquilo Que Deus Não deu a ele Mas deu a mim E eu estou auxiliando Eu só me torno Completo Quando aquilo Que Deus Não deu a mim E deu ao Lucas E ele está me auxiliando Cadê as primícias Desses frutos Fruto físico Para Deus Não tem sentido nenhum Deus é o dono Deus é o senhor Do ouro e da prata A toda a terra Pertence a ele O fato de expressarmos Só algo físico Eu sempre tenho Preocupação aqui O Manel Que é o tesoureiro Dessa casa Fica brigando comigo Francisco fala de dízimo Fala de oferta E eu esqueço De falar de dízimo E oferta Porque dá compreensão Que ofertar a Deus É só o sentido de dinheiro Eu já ensinei Sobre dízimo Aqui nessa casa O dízimo de vocês aqui Unicamente serve Para o sustento Dessa casa E para de ser da casa Ninguém tem trabalho Ninguém tem Recebe algum recurso Aqui da casa A não ser para o serviço social E para o sustento Dessa casa A gente precisa Tirar a compreensão Que ofertar a Deus É só recurso Ofertar a Deus É dar seu talento É dar o seu tempo Para o seu irmão Para o teu próximo É estar aqui Ajudando essa casa Nós temos irmãos Hoje que não estão Nem preocupados Com essa mitzvah Isso é uma mitzvah Para a gente Aprender o contexto judaico A exigência Do mandamento Do princípio Do mandamento Para nós É o que o Lucas Falou Precisamos desassociar Daquela compreensão Cristã De que isso aqui Não tem importância Está em Shavuot É uma benção Para mim e para você Declaramos a Deus Que queremos Ser libertos Fisicamente Eu vou fazer uma pergunta Aqui Eu tenho certeza Que ninguém Vai levantar a mão Quem já foi liberto 100% fisicamente Quem não tem algo Para ser libertado Aqui espiritualmente Falando Por que que essas festividades Não é importante Para mim e para você Pois ela é Faz sentido Então primícias Não é simplesmente Dar uma oferta Não é simplesmente Colocar um dinheiro Aqui sobre esse caçofilácio Primícias Fala Paulo cita isso Em Gálatas Ele cita isso O dono do espírito Fala sobre mansidão Fala sobre amor Fala você doar O seu próximo Esse é o sentido Isto é o conceito De sombra O dízimo é sombra De algo muito mais importante Que você precisa fazer Que é doar seu tempo Dar o dízimo Do seu tempo Dar o dízimo Do seu dom Eu falo isso Para os levitas Aqui É um dom Que Deus deu a eles Que não deu a mim Imagina o Francisco Aqui cantando Com vocês Vocês vão sair rapidinho É dom irmãos Cada um contribui Com aquilo que Deus Concedeu E isso nós precisamos Entender Que voltamos a Deus E compartilhamos Com todos Não importa A quantidade Do dom Importa A intensidade Do dom Seja com um Seja com um Seja intenso Com esse dom Mas compartilhe Com teu próximo Então Você não vai entender Atos capítulo 2 A festa de Shavuot Para o judeu Neste momento Verso 1 A única coisa O contrato Ele possui uma ação Bilateral Não unilateral Bilateral Em Peça Não houve Esse contrato Bilateral Houve uma ação Exclusiva de Hashem Libertando a nação De Israel Em Shavuot Existe um contrato Bilateral Deus não chega E fala assim Para os filhos De Israel Ó Eu estou dando A Torá E engula A Torá Receba A Torá Agarra A Torá E eu estou mandando E acabou Não Ele chega E fala assim Moisés Fale aos filhos De Israel E diga-lhes E diga-lhes Eu tenho uma proposta Para fazer Para os filhos De Israel Vamos ver isso aqui Olha aqui Em Êxodo 19 Está aqui Se você quiser Acompanhar comigo No slide Ao terceiro mês Da saída Dos filhos De Israel Da terra Do Egito No mesmo dia Chegaram ao deserto De Sinai Porque partiram De Refindim E entraram No deserto De Sinai Onde se acamparam Israel Pois ali Se acampou Em frente Ao monte E subiu Moisés A Deus E o Senhor O chamou Do monte Dizendo Assim Falarás A casa De Israel E anunciará Aos filhos De Israel Vós Vós tem visto Vós tem visto O que fiz Aos egípcios Egípcios Como Vos levei Sobre as asas De águias E vos trouxe A mim Agora Pois Se diligentemente Ouvides A minha voz E guardades A minha aliança Então serei A minha propriedade Peculiar Dentre todos Os povos Porque toda A terra É minha Vós Me serei Um reino Sacerdotal E um povo Santo Essas palavras Falarás Aos filhos De Israel Sabe o que aconteceu Quando os filhos De Israel Ouviram Esse chamado Ouviram Essa convocação De Deus Eles ouviram Aquilo que Moisés Tinha dito Através Do eterno E eles disseram Nascer Feliz má Faremos E obedeceremos Eu aceito Senhor Eu aceito Aqui a convocação De Deus É para que a nação De Israel Fosse um reino Sacerdotal Malhet Kohanim Nação De sacerdotes Eu sempre falo Se a nação De Israel Como um todo Era a nação De sacerdote Era a nação De sacerdote Só para ela Não Ela era a nação De sacerdote Para quem? Para as demais nações Aceitam Nação de Israel Esse chamado De ser Reino de sacerdote De levar a justiça Para as nações De abençoar As nações Aceitam Israel O que que Israel Falou? Sim senhor Aceito Esse chamado Deus não Os forçou Houve uma aceitação Esse chamado De nação De Israel Alexandre Para ser Um reino De sacerdote É uma Das missões Do povo judeu Quando Deus Disse para Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Para a terra Que eu te mostrarei Pois em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra As pessoas Têm compreensão Que Deus Estava falando Para Abraão Só sobre Yeshua Yeshua Era o ápice Mas aqui ele está Falando da nação De Israel Como bênção Para as nações Aqui ele está Falando da justiça Da Torá Como bênção Das nações Aqui ele está Falando das promessas Que Deus Que Deus fez Que no dia Que no dia da festa De Shavuot Qual é o livro Que se lê Nessa festividade Alguém sabe Tem vários textos Mas tem um livro Que ele é lido Do princípio ao fim O livro de Ruth Você sabe por que É lido o livro De Ruth Para lembrar A nação De Israel O seu compromisso De ser uma nação De sacerdote De levar a salvação Para a humanidade Quem era Ruth Uma moabita Era Nora De Noemi Onde Noemi Perdeu seus dois filhos Ela perdeu seu esposo Eu acho que o nome Da segunda Nora Era Ofa Se eu não me engano Ofa E Noemi Ao perder As duas Noras Perderam seus maridos Os filhos de Noemi Morreram Presta atenção Aqui na história Os filhos de Noemi Morreram Aí Só ficou Noemi A sua Nora Ruth E a sua Nora Ofa Noemi Chega para elas E fala assim Filhas Voltem para Para as suas casas Para a casa De seus pais Eu não tenho filho Mais para dar Para como Para dar como esposo Para vocês Volte para as suas casas Aí Ofa Vai Abraça Noemi Despede Noemi E vai embora E Ruth Permanece Aí Noemi Chega para Ruth E fala assim Ruth Volte para os seus pais Volte para os seus deuses Essa não foi a fala De Noemi Para Ofa Mas ela sabia Aquilo que Ofa Estava escolhendo Não era só Se afastar de Noemi Era voltar para os seus deuses Não era só voltar para casa Era voltar para os seus deuses Ela fala assim Ruth Volte para os seus pais Volte para os seus deuses Aí Ruth Chega para Noemi E fala assim Noemi Não me instes A separar de ti Aonde queres que fores Irei Aonde quer que pousares Ali pousarei O teu povo Será o meu povo E o teu Deus Será o meu Deus O que que Ruth Representa Ruth Representa Aquele que abraça A fé do Deus De Israel E do povo De Israel Por isso que Ruth É lido O Alakon Em Shavuot Para lembrar A nação de Israel O papel que Israel Tem de ser Uma nação De sacerdote Para A humanidade Então todas as vezes Que você Presta atenção Aqui em mim Todas as vezes Que você Está celebrando O Shavuot Você está Lembrando Você está Ratificando O compromisso Que você Assumiu Com esse Deus E com seu Messias De ser a luz Deste mundo E o sal Dessa terra E quando você Vem a ser festividade Não é para tua Condenação Se você não está Assim fazendo Mas é para que você Tenha uma Autrointrospecção E que se você Não está no caminho De ser Um reino sacerdotal Você volte a ser Ou você Passe a ser Essa festividade Fala do chamado Da nação de Israel Como reino de sacerdote Fala do chamado De Deus Para tua vida Por isso Que essa festa Era conhecida também Como a festa Dos prosélitos Daqueles que aderiam A fé Do povo judeu Daquele que Abraçava A fé Do Deus de Israel Do único Deus Sobre a face Da terra E agora Irmãos Eu quero Hoje o Lucas Estava nos ensinando Sobre a importância Da festividade Não tenha vergonha Eu falo Eu falo Que Tem pessoas Que entram Nessa casa E parece Que elas sempre Fizeram parte Dessa casa Parece Que a pergunta Que elas fazem Onde eu estava Isso aqui faz Parte da minha essência É o que Nós ensinamos Como a revelação Do Sinai Quando Deus Deu A Torá A nação de Israel Ele faz Uma promessa Aos filhos de Israel Ele diz assim Essa aliança Que hoje faço Convosco Não faço Somente com vocês Que estão aqui Presente Mas com as futuras Gerações E nós falamos Que quando Você se depara Com Peça Quando você se depara Com Shavuot Quando você se depara Com Tchucot Aquilo faz Parte da sua essência É aquela revelação Aquela promessa Que Deus fez De que esse pacto Não era somente Com aqueles Que estavam presentes Mas com as futuras Gerações Infelizmente Hoje O cristianismo Está totalmente Desassociado Dessas festividades Que tem uma Profundidade espiritual Tremenda Na minha E na tua vida Embora Hoje o Lucas Estava ensinando Sobre a questão De ter uma sombra Aonde está A compreensão Que a sombra É algo ruim A sombra Ela serve Para que você Possa usufruir Um pouco Daquilo que a realidade Tem como um todo Eu gostaria muito De estar vivendo O todo Mas hoje Infelizmente Ou felizmente Nós estamos Usufruindo Aquilo que cabe A nós usufruir O Shabbat Que hoje Nós acabamos De celebrar E entramos no outro Não é um todo É um pouco Por mais que eu E você Descansemos O nosso corpo físico Ainda sente Ainda temos A labuta Do dia a dia Temos as dificuldades Mas o Shabbat É algo profético Um descanso eterno Que teremos Shavuot É uma libertação espiritual Quem de nós Aqui não temos Libertação espiritual A passar Então É uma profecia É uma sombra Daquilo que nós Vamos viver A realidade Sucote O que é Sucote? O que é Sucote Irmãos? O que é Sucote? A presença de Deus No meio do teu povo Nós não montamos Nós não montamos As tendas Simbolizando Que a presença De Deus Estará presente Conosco Tabernaculando No meio de nós Ou seja Temos a presença De Deus No meio de nós Sim Mas você A ver Embora Venhamos senti-la Ela não é sentida Completa Todas as festividades São sombras De uma realidade Na qual nós esperamos Por que Que a igreja Está distante Dessa sombra Que é bênção E eu quero aqui Mostrar para vocês E eu sempre falo Que o sentido Da festa É mais importante Do que simplesmente Você Está aqui presente Irmãos Nós temos uma cultura De achar que Celebrar a festividade É vir aqui Tocar louvores Faz parte da nossa cultura É muito bom Eu fico feliz É bom nós cantarmos louvores Mas celebrar a chavota É muito mais do que isso É muito mais De eu estar aqui Cantando louvor É eu sentar em casa É eu orar É ser grato a Deus É eu sentar com meu filho É eu explicar As bênçãos de Deus É eu estudar a palavra É eu lembrar Desse compromisso Que eu tenho É eu pedir perdão Quando esses compromissos Na qual eu assumi Com o Hashem Eu fugi deles É quando eu enxergar Que o meu caminho Ainda não é aquele Que Deus estabeleceu Para mim É eu entender Que talvez Eu sou aquele Que Yeshua falou Da palavra Do semeador Que talvez você Está à beira do caminho Ou talvez Você é aquele Que foi semeado Entre as pedras Ou você talvez É aquele Que está entre espinhos Ou talvez Você é aquele Que dá fruto A todo momento De ano a ano Se você dá fruto A todo momento Ajude aquele Que está entre espinhos Ajude aquele Que está entre as pedras Ajude aquele Que está fora do caminho A ser inserido No caminho Ou se você Está fora do caminho Entre no caminho Ou se você Está entre as pedras Saia das pedras Crie raízes Fortaleça Seu lado espiritual Deixe as coisas físicas Para trás Ou se você Está entre o espinho Do pecado Saia dessa situação E venha para o caminho Para que você Dê fruto Ou seja A festividade Não é para a nossa Condenação Mas é para Uma autoanálise E fala Senhor Me ensina no caminho Para dar a ti A minha vida E o meu coração Me ensina em retornar Para ti Isso que é celebrar Shavuot O judeu Todas as festividades De Shavuot Tem algumas tradições Como se leite Fazendo uma alusão A Torá Que tem o contexto De alimentar A pessoa fisicamente Nós vamos ali Depois comer Algumas coisas Que são derivadas Do leite O judeu passa A noite toda Estudando a Torá Fazendo alusão A entrega da Torá Que foi dada No dia de Shavuot O judeu lê Alguns textos bíblicos Salmo 122 Que nós acabamos de ler É um deles Ou seja Tem várias coisas Que você pode fazer No dia de Shavuot Para te trazer A consciência E aqui Me dê dez minutos Que eu quero fazer Uma alusão Que Yeshua Todas as vezes Que celebrou As festividades Ele sempre buscou Trazer o seu significado Para ele E para os seus discípulos Eu quero que você Vá em mim Atos capítulo 1 Atos 1 Irmãos Vamos só fazer Um resumo aqui Nós falamos Que Shavuot Fala do compromisso Da nação de Israel De ser Um reino De sacerdotes Fala da entrega Da Torá Para os filhos De Israel Fala das primícias Dos frutos Que nós entregamos A Deus Você vai ver Que quando Yeshua Lá em Atos capítulo 1 Ensina aos discípulos Logo depois Que ele Ele é ressuscitado Ensina aos discípulos Sobre as festividades Tudo aquilo Que Yeshua E os discípulos Vivenciaram Estava fazendo Uma conexão Direta Exo do capítulo 19 E exo do capítulo 20 Eu vou repetir Tudo aquilo Que os discípulos Vivenciaram Em Atos capítulo 1 Em Atos capítulo 2 Estava fazendo Uma conexão Direta Direta Com exo do capítulo 19 E 20 Onde Yeshua Estava querendo Trazer aos discípulos O mesmo significado A lembrança Do significado De exo do capítulo 20 Quando o decálogo A Torá Foi dado A nação de Israel Eu vou te mostrar Essa conexão As mesmas conexões Vamos ler Atos capítulo 1 Eu vou passar aqui Atos capítulo 1 Diz assim Fiz o primeiro tratado Ao Teófilo Acerca de tudo Que Yeshua Começou Não só a fazer Mas a ensinar Até o dia Que foi recebido Em cima Depois de ter dado Mandamentos Pelo Espírito Santo Aos apóstolos Que escolhera As quais também Depois de ter padecido Se apresentou vivo Com muitas infalíveis provas Sendo visto por ele Por um espaço De 40 dias E falando das coisas Concernente Ao reino de Deus Você imagina Alarcon Que privilégio Aquele na qual Todas as coisas Foram criadas Por meio dele Para ele Estava sentado Juntamente com os discípulos Yeshua passou 40 dias Quarenta dias Ensinando aos discípulos Acerca Do reino De Deus Olha que maravilha Estando com eles Determinou-lhes Que não se azentasse De Jerusalém Mas que esperasse A promessa Do pai Que disse ele E de mim Ouviste Primeira coisa Que eu quero Que você raciocine Que você pense comigo Os discípulos Passaram Vamos fazer a contagem Vamos fazer a contagem Yeshua Morreu em Pessa Ele foi ressuscitado Nas premissas Eu comentei aqui Aqui diz que passou Quantos dias? Passaram-se Quantos dias? Quarenta Faltavam quantos dias Para Shavuot? Nove, né? Dez Seria o dia Da festividade Ou seja Yeshua Morreu Logo depois Começa a contagem De Shavuot Os discípulos Passam Quarenta dias Com Yeshua Faltavam dez dias Para Shavuot A pergunta que eu faço Por que Que o Espírito Santo O Espírito de Deus O Espírito Santo Veio uma compreensão Depois da diáspora Onde o judeu Não falava mais O nome de Deus De qualquer forma Aí Ficou Rua Hakodash Tá? O Espírito de Deus Por que Que Yeshua Diz Que o Espírito Santo Só deveria ser dado Em Shavuot Primeira resposta Que você pode dar Porque a festividade Era importante Para Yeshua E para os seus discípulos Porque o significado Da festividade Era importante Para Yeshua E para os seus discípulos Porque senão Ele poderia ter dado O Espírito Naquele momento A festividade A conotação O objetivo O sentido A essência Da festividade E Yeshua Queria mostrar Para os discípulos E olha que interessante Tudo aquilo Que está de branco Irmão Gravem Tá? Então primeira coisa Que eu quero perguntar A vocês Por que que Yeshua Disse para esperar Até que Shavuot Chegasse? Então tinha um sentido Por que na verdade João A Lídea Amarela Por que na verdade João Batizou com água Mas vós Sereis batizado Com o Espírito Santo Não muito depois Desses dias Aquele pois Que se havia reunido Perguntaram-lhe Dizendo Senhor Restaurará tu Neste tempo O reino a Israel E disse-lhes Não vos pertence Saber os tempos Ou as estações Que o Pai Estabeleceu Pelo seu próprio poder Mas recebereis A virtude Do Espírito Santo Que há de descer Sobre vós Tá vendo que descer Sobre vós Tá em branco? Presta atenção Aqui em mim Essa compreensão De descer Sobre vós Não é Algo que originou Em Shavuot E aqui com os discípulos Essa compreensão Que o Espírito De Deus Descer sobre vós Faz a ilusão De algo Gravem isso Descer sobre vós E ser mieis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria Até os confins da terra Agora eu já quero ir Para Atos 2 Então vou lembrando aqui Yeshua disse Para esperar Até que chegasse Shavuot Ele disse Que eles iam Receber o Espírito Que ia descer Sobre eles Descer sobre eles E agora nós vamos Para Atos 2 Diz assim E cumprindo O dia de Shavuot O dia de Pentecostes Estavam todos No mesmo lugar Que lugar era esse? O templo em Jerusalém E de repente Veio do céu Um som Como de um vento Veemente e impetuoso E encheu toda a casa Que estavam assentados E foram vistas Por eles Vozes repartidas Olhem branco Irmãos E foram vistas Por eles Vozes repartidas Como de fogo As quais Pousaram sobre cada um deles Pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia que falassem E em Jerusalém Estavam habitando Judeus Homens religiosos De todas as nações Que estão debaixo do céu Por que que estavam De todas as nações? Porque essa era A festividade Dos prosélitos E quando aquele som Ocorreu Ajuntou-se Uma multidão E estava confusa Porque cada um Os ouvia falar Na sua própria língua E todos Pasmavam E se maravilhavam Dizendo-os aos outros Pois que? Não são galileus Todos esses homens Que estão falando? Como pois Ouvimos cada um Na sua própria língua Em que nós Somos nascidos? Pardos e medos Selamitas E os que habitavam Na Mesopotâmia Judeia Capadócia Ponto e Ásia Efrígia E Porfilha Egito E partes da Líbia Junta a Sirene E forasteiros romanos Tanto judeus Como prosélitos Cretenses e árabes Todos nós Temos ouvido Em nossas próprias línguas Falar da grandeza De Deus Eu quero fazer aqui Um pequeno resuminho Do que eu marquei Com vocês Grave isso aqui Senão vocês não vão entender A alusão a Êxodo Grave isso aqui Aguardar o período Da festividade Eu já falei Que isso era Que Yeshua queria Dar a conotação A mesma conotação Que a nação de Israel Recebeu em Êxodo Ele queria trazer Ali pros discípulos A descida Do Espírito Santo Que isso aqui Não é um contexto Que originou Em Shavuot Com os discípulos Ser testemunha Para as demais nações Porque ali ele não fala Vós sereis testemunha Em todos os Todos os confins da terra Foram vistas Vozes de fogo Em interpretação De outros idiomas O cristianismo Acha que Essa expressão Que ali ocorreu De Falar em outras línguas É referente A Falar em mistérios Vamos dizer assim Né Mas era uma compreensão De que cada um Entendeu a profecia E a manifestação Do Espírito No seu idioma Ele entendeu Aquilo que estava Sendo dito Aquilo que estava Sendo expressado Profetizado Agora Agora vão lá Vão voltar Vocês gravaram aquilo Né A festividade A descida do Espírito Ou Ver as vozes Tudo aquilo que vocês gravaram Vão lá em Êxodo de 19 Êxodo de 19 Diz assim Ó Deixa eu ver aqui Olha ali Primeiro Qual que é a primeira Primeira Lembrança A festividade A segunda A descida do Vamos ver onde originou Essa palavra Ela já tinha existido Em Bereshito Em Gênesis Mas ela é mais expressa Aqui em Êxodo Capítulo 19 Olha que interessante Êxodo 19 Verso 10 Diz-se também O Senhor a Moisés Vai ao povo Santifica-o hoje E amanhã E lavem eles As suas roupas E estejam pronto Para o terceiro dia Porquanto no terceiro dia O Senhor Descerá Iered Vem da palavra Iarad Que quer dizer Descer O Senhor Descerá Diante dos olhos De todo o povo No Monte Sinai É a primeira vez Que a expressão Deus descer É usada Para estar no meio Do povo Primeira vez Por isso Que lá Diz Que descerá Sobre vós O Espírito Santo O Espírito Santo É o Espírito de Deus É o mesmo sentido Aqui Que Deus Descerá E aparecerá Diante dos vossos olhos Vamos para o segundo Você lembra Yeshua Yeshua espera A festividade Fala sobre O descer Do Espírito de Deus Que eu acabei De te mostrar Que isso aqui Está em Ieso 19 É a palavra Ieret Adonai E descerá Adonai Diante de vós Descerá o Espírito De Adonai Ao mesmo Ao mesmo sentido De Atos Terceiro Vê A voz Lá eles Viram A voz Vamos ver aqui Olha aqui em hebraico Leia na sua bíblia Leia ele para mim Roberto Você está com o microfone Está sem bíblia Alguém tem uma tradução Mais 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 atualizada Pode ler Quem estiver aí Não Robertinho Passa para alguém Até você abrir Vai Ali Não mas aí você vai ler Na tradução de David Starr Quem está sem A tradução de David Starr Para mim Todos tem Êxodo 20 Verso 18 E todo o povo Viu os trovões E os relâmpagos E o sonido Da buzina E o monte Fumegando E o povo Vendo isso Retirou-se E pôs-se de longe Leia de novo Só a parte A do versículo Até a metade E todo o povo Viu os trovões E os relâmpagos E o sonido Da buzina E o monte Fumegando E todo o povo Viu O monte Fumegando E o som Da buzina Trovões Relâmpagos O sonido Da buzina Vamos ler isso aqui Em hebraico Irmãos Para a gente entender Toda vez que o judeu Estuda a Torá Ele não estuda Só ela Literalmente Ele tenta entender O segredo Que está por trás Olha aqui Comigo Para você entender O que que Yeshua Estava Ensinando Os discípulos Pedindo a eles Para que eles Esperassem Até Shavuto Olha que interessante Eu vou ler Com vocês Eu vou ler Com vocês E vou traduzir Presta atenção Aqui no hebraico Isso aqui É igual Está no original Verrol Raam Verrol Raam Quer dizer É Aqui na velava Verkol Raam Quer dizer E todo o povo Ko quer dizer Todo E Raam Quer dizer Povo E todo o povo Roim E todo o povo Viu E todo o povo Viram Aqui está no plural E todo o povo Viram Et Hakolot O que que eles viram As vozes Aqui está Ko Quer dizer Voz E Kolot Quer dizer Está no plural Então vamos lá Vekol Raam E todo o povo Roim Viu Et Hakolot E todo o povo Viu as vozes Veet Halapidim Eles viram As vozes Halapidim Quer dizer Tocha É como se fosse Ali a vela Aquela chama Que está ali Aparecendo A ponta dela Eles a viram No sentido De tochas De Como que eu posso Expressar aquela Pontinha da vela Pavio Não é pavio É o fogo Literalmente A chama O pontinho Da chama Então E todo o povo Viu As vozes E viu Em forma De chama Veet Kol HaShofar E eles viram A voz De Shofar O Shofar É um som De trombeta Irmãos Presta atenção Em mim Eu estou falando Com vocês Eu estou Expressando Com vocês Eu estou Ensinando A vocês Ei Tudo bem Todos Vocês estão Ouvindo A minha voz Vocês estão Ouvindo Vocês estão Vendo A minha voz Não O que que eles Viram A voz A voz Não foi Somente Ouvida Mãe Ela foi Vista Ela foi Vista Ó Vecol Haan Roim Eles viram Et Kolodot Et Hakolot Eles viram As vozes E elas tinham Forma De Chamas A sua tradução Está totalmente Fora Lê de novo Totalmente Fora Pode ler E todo o povo Viu os trovões E os relâmpagos E o sonido Da buzina E o monte Fumegando Todo o povo Viu O monte Fumegando É legal Está pegando fogo É fácil De ver O som Da buzina Ou dos relâmpagos Não tem nada A ver Com o original O povo Viu A voz A voz De Deus E é interessante Que os judeus Para ensinar Isso aqui Ele fala assim Mas Deus Só tem uma voz Por que Ela foi Ouvida Vozes Porque o contexto Judaico Diz que Quando Deus Expressa Sua voz Ela foi Multiplicada Por sete E depois Foi multiplicada Por setenta Setenta No contexto Do período De Israel Representava As nações Todas as nações Foi que Deus Deu a Torá A nação de Israel E ele a pronunciou Em todas as línguas Para que todas as nações A compreendessem Olha o que que ensina O Midrash Que são Ensinamentos judaicos Sobre esse texto Aqui de Êxodo 20 Olha ali O que que diz Os judeus ensinando O que que significa Que o povo Viu As vozes E elas foram Traduzidas Em todas as línguas Olha que interessante E todo o povo Viu as vozes O verso não diz Viu a voz Mas sim As vozes Como o eterno Tem apenas Uma voz Desceu E foi dividida Em sete vozes E de sete vozes Para setenta línguas Para que todas As nações Pudessem ouvir E todas as nações Ouviram em sua própria língua E se maravilharam Você sabe quantos anos Tem escrito isso aqui? Mais de dois mil anos Agora vamos voltar lá em Atos Vão lá em Atos comigo Para a gente finalizar Atos comigo Atos 2 Quero que você abra a sua Bíblia Que agora você vai entender O que que acontece em Atos 2 Atos capítulo 2 Diz assim Aproximando-se o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos no templo E de repente Veio do céu um som Como de um vento muito forte E encheu toda a casa Onde estavam sentados E foram vistas Foram vistas Línguas O que que significa língua? Representa o que? A voz As vozes foram vistas Assim como ocorreu Em Êxodo capítulo 20 Em Atos capítulo 2 As vozes foram vistas Fazendo associação Do derramado espírito Da mesma forma Em Êxodo Como em Atos 2 Vamos continuar lendo E foram vistas Línguas repartidas Como que de fogo Lembra lá? Volta lá Vete col haano Eete col hacolot Veete halapidim Fogo chama As vozes A língua Tinham Forma de fogo E elas foram vistas Em Atos 2 Em Êxodo 20 Olha o verso 4 Todos foram cheios Do Espírito de Deus E começaram a falar Em outras línguas Lembra que lá Torá foi traduzida Em 70 línguas E cada língua Cada nação Compreendeu na sua língua Quando estava A nação de Israel Recebendo a Torá Irmãos Havia multidão De povos Multidão de povos A Bíblia diz isso Não era só O povo judeus Havia os egípcios Havia outros povos Cananeus Estavam presentes Alguns abraçaram A fé E todos eles Ouviram na sua própria língua Todos foram cheios De espírito E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhe concedia Que falasse Verso 7 E todos espasmavam E se maravilhavam Perguntando uns aos outros Não são galileus Todos os homens Que estão falando Verso 12 Todos se maravilhavam E estavam perplexos Perguntando uns aos outros O que quer dizer isso Outros porém Zombando diziam Estavam briagados O que eu quero mostrar Irmãos Yeshua e seus discípulos Sempre celebraram As festividades Dentro do contexto Bíblico e judaico Da sua fé Yeshua estava Ratificando Para os discípulos Que assim como a Torá Foi dada A nação de Israel Convocando-os E chamando-os Para que eles fossem Uma nação de sacerdote Para a humanidade Assim os discípulos Estavam sendo chamados Para que eles fossem A luz do mundo E o sal da terra E que a Torá Que foi dada A nação de Israel Ela estava naquele momento Sendo escrita aonde? No coração Daqueles discípulos É o que diz a palavra Logo depois Que ele pega E cita Literalmente Jeremias 31 A Torá Ela sempre esteve presente Nos ensinamentos De Yeshua E de seus discípulos Fazendo um resumo Aqui do estudo Seja grato A Hashem Em tudo Que ele tem dado A você Não importa A quantidade Que você recebeu Não importa Se você recebeu Um Se você recebeu Um milhão De coisas Não importa Se você tem um dom Ou milhares de dons O que importa É que cada dom Nós precisamos dar A Hashem Na maior intensidade Possível Que possamos dar A ele Não esqueça Que assim como A nação De Israel Foi chamada Como a nação De sacerdote Para a humanidade Eu e você Fomos chamados Uma nação De sacerdote Para abençoar Aqueles que estão Em nossa volta Não esqueça Não esqueça Que você precisa Ser aquela palavra De ânimo Quando você Encontra aquele Que não é da sua fé Que está desanimada Está desanimado Não esqueça Que você precisa Ser o homem De oração A mulher de oração Que vai de abençoar O teu vizinho Que está aflito Não esqueça Que você precisa Ser aquele Que vai estender A mão Aquele que está Com fome Que você precisa Testemunhar Da verdade Da palavra Da justiça Da palavra E falar assim Eu sirvo Ao Deus Da provisão Que tem me honrado E há de abençoar A ti Xavuoto Fala disso Não fala só De trazer dízimo Não fala só De trazer Cantar louvores Tudo isso É muito bom Mas se for Acompanhado Com os ensinamentos Verdadeiros Que Deus tem dado A mim A você Então Lembre-se Que se nós Não estamos No caminho Que a Torá Seja de fato Escrito em nossos Corações E que sejamos A luz deste mundo E o sal Da terra Não se condene Não se anule Não se precipite A voltar neste mundo Que este mundo Não tem nada A oferecer A mim A você Mas volte Para o caminho Do Senhor E nós E nós veremos Quão bom E suave É estarmos Juntos Na presença Do nosso Criador Que Xavuoto Seja uma realidade Para mim Seja uma realidade Para você E que todos nós Sejamos abençoados No nome de No nome de Yeshua Amém Vamos ficar de pé Celebre o Xavuoto Com a sua família Adore o Senhor Nós vamos orar Queria chamar os músicos Eu sempre falo Com os músicos Que o papel Que eles têm É muito importante De abençoar Essa congregação De orar Um pelos outros De ajudar Essa congregação Na caminhada Eu desejo Que essa noite De Xavuoto Seja uma bênção Para você São dois dias De festividades Não é só um Os judeus celebram Dois dias Porque havia Os judeus de Jerusalém E da diáspora Da diáspora Fora do território De Israel Ele só sabia Da festividade Quando lá de Jerusalém Saísse o anunciador O mensageiro Avisando Que a festividade Tinha iniciado Então eles só podiam Celebrar no dia seguinte Que era o tempo Que o mensageiro chegasse Então são dois dias De festa Celebre em casa Adore ao Senhor Ore a palavra Chama o teu filho Abençoe o teu filho Você viu que música linda Que nós cantamos Que te abençoe E que faça Resplandecer O seu rosto Sobre ti Que se concretize Essa benção Louvado seja Hashem Diga aleluia Irmãos Amém Confie que Hashem É o nosso provedor Ele tem nos libertado A alegria do Senhor A nossa força é Que expressamos A gratidão Por tudo que ele tem Nos abençoado No nome de Yeshua O nome de Yeshua Yamashih Amém Amém